E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania sensacional para todas as plataformas, a gente tá fazendo a gameplay e hoje a gente vai continuar essa brincadeira, vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente foi na toca do Abutre Amando do Shidra, que é esse menina-ão aqui, que a gente trocou nossa arma por esse tipo de porrete, a gente tem bastante ponto de força, e o esquema hoje é o seguinte, Bom, eles estão falando aí, o povo aqui desse juco, eles são muito apegados ao formato, eles são pedras, que desejam ser esculpidas, para se sentirem perfeitas, é isso, Tem esses caras presos na gaiola, que eles são lá do comecinho, esse aqui já tá mais esculpido, ninguém vai te dar missão nem nada, não precisa ficar conversando com os personagens, Hoje o objetivo é fazer uma parte que, antes do palácio, Agulha do servo, armas do servo fica essa aqui, beleza, ele acha que a gente vai trabalhar de servo, mal saber que a gente vai, Essa porta, ela estava fechada, antes da gente cumprir a missão do Shiva, E agora a gente consegue acessar, maravilha né, Enquanto isso ninguém vai te atacar, antes de entrar nessa área, ninguém te ataca, agora aqui dentro a conversa muda, Parece muito um garimpo, essa primeira parte aqui, olha lá, os caras esculpindo, E tá aqui o nosso amiguinho, que deseja ser esculpido, por fim estou aqui cercado por irmãos, Não só uma criatura horrenda, que vive se lamentando sobre a dor antiga, mas que fazem algo para aplacá-la, Próximo é um servo ou um bruto que retorna? Bruto por enquanto, Sim, as oferendas pintadas são suas, imagina, Bom, avante, avante bruto, ajoelhe-se, dá uma olhada como que ele vai ser esculpido, Degrade-se para ser reformado de novo, Pá para o fundo e espere, um servo virá com seus fragmentos, E você réplica? Sim, pela vontade distra, você pode passar, No entanto, não espere avançar no caminho, você terá de suportar a ira do servo Bom, tá muito claro que os corpos, eles são, são, é tudo né, o organismo é somente o corpo, a cabeça é só um enfeite, Já, já a gente, também, a cabeça é um buraco negro, Os caras esculpindo, Bicho bate forte aqui, viu? Nova presa encontrada Oia Nossa Vou tentar rebater esse primeiro, porque a gente precisa prender Bom, eu não devia ter feito isso, mas a gente conseguiu, será que dá para... Não, não dá Tudo que é vermelho, todos os projéteis vermelhos você não consegue absorver, destrua o impostor, ué? Nossa Começamos bem pra caramba Bom, a gente está de volta É essa área Absorvemos o primeiro menininho Aqui você tem esse arremessador de... Parece que eles arremessam meia tesoura Não, não é uma tesoura não, tesoura é o que o outro estava carregando Ó Eu só sei o seguinte, a gente conseguiu chegar com segurança Mas... No pilarzinho Primeiro esculpir um levolan Levolan O nome disso? Da hora, hein? Vamos ver se dá para crescer um pouquinho Aumentar a nossa força A gente deveria investir um pouco em vigor também Mas... Senão vai ficar difícil ir mais para frente Esse cara tem algo útil para descer? Vamos demonstrar para ele Vamos demonstrar para ele A gente deu um soco no cara Hahahaha Vamos ter um cara aí A distância Atacando... O negócio na gente Bom... Eu não sei como que a gente vai absorver esse aqui, viu? Eu tentei absorver ele mas não deu muito certo Ali está o cara que jogou coisas na gente A gente desceu aqui Olha que maravilha Olha, dá para quebrar os espíritos Pronto Os brancos dá para Escapar os vermelhos não Todo projétil vermelho É um problema Não é bom É um problema Não é mal Tá igual Sim Não é mal Não é mal Tá, tá? Mas não é mal Cara, não é mal Não é mal Escapar o que é mal Por que eu fui gravado? E aí deu errado a gravação Então a gente perdeu uma área, mas não é nada importante Não teve nenhum chefe, não teve nenhum poder, não teve nada A gente só matou um bicho Nossa, que tamanho da queda A gente só matou um bicho Graças a ele A gente ficou com duas poçõezinhas Como é todo bicho que ataca a gente? Olha lá Uma seta vermelha significa desastre Nada bom, nada bom Queimar com dois inimigos que deixou a gente levemente Preocupado Cara, isso aqui não está bom não Nossa, caça Sai fora Sai fora Eu queria um mapa Eu queria muito mapa Esse negócio voando normalmente indica que tem um pilar Por perto O O Vamos deixar esse menino quietinho, não vamos mexer com ele não Nossa! Ah é! Ele manda... está vermelho porque está pegando fogo e aí a hora que a gente tem isso cravado no nosso corpo acontece esse desastre Nossa! 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 Vamos nos distanciar um pouquinho Ah que legal! Ele não consegue fazer nada a respeito Oh! Pegou em baixo! Pegou em baixo! Eu estava zoando ele Saiu correndo! Saiu correndo e se matou no negócio Nossa! Pegamos as raízes agarraduras É só isso? Parece que a gente não fez nada Palácio dos Esculpidos, olha que beleza A ideia era chegar só nesse palácio mesmo, atravessar essa área, mas a gente não pegou nada, não pegamos nem o mapa, vamos voltar Voltar Tem esse menino aqui Achamos um peitoral Oh! Curvilíneo! Bom, o que acha? Caiu bem em mim, não? É assim que ganhar minha nova cabeça de carne, assim que virar uma figura esculpida, tudo será perfeito, tudo finalmente será perfeito Por que está demorando? Por que está demorando? Está demorando porque deu ruim, né? Se os bonecos estavam conversando ali A conversa deles não estava muito boa não, viu? Boa Uh! Toma! O que é isso aqui? Vamos ignorar a caça ali E Vamos ativar o pilar Baliza harmonizada Isso, baliza harmonizada Agora sim a gente tem uma visão Todo o mapa De novo a gente chega aqui No pico do robô Deu tudo certo Deu tudo certo de uma forma meio esquisita Apanhamos pra caramba Mas no final Valeu a pena Vamos dar uma olhada aqui O que mais tem pra ser feito aqui Nada, nada É uma área bem pequenininha mesmo É uma área de ligação Mas ele serve de forma introdutória Pra ver a dificuldade que está por vir Que não é pouca Dá uma olhada aqui Estou com uma vontade de cair aqui Não, passou E a gente encerra aqui Aquela parte que a gente encontrou A gente vai deixar mais pra frente Conforme a gente for ficar mais forte A gente pode revisitar as áreas Pra pegar o restante das coisas Três andares pra cima Mais um chefe Sensacional Divertidíssimo Pra ficar assim Quem acompanhou até aqui Eu agradeço Deixa o seu like se gostou Se inscreva no canal Dá-lhe nossos vídeos A gente joga jogos como esse Metroidvanias Indies E recomendações também Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de ler E respondendo se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade